Essa é a Cabral Automóveis, que com toda certeza você já conhece, sabe que é uma loja super conceituada aqui do bairro Cabral. Então, você que deseja comprar um semi novo com muita qualidade, garantia de procedência e preço especial, tem que vir pra cá aproveitar. É isso, 2012, com um novo carro aqui da Cabral Automóveis, semi novos de qualidade e com baixíssima quilometragem. Ótimo, alguns exemplos. Sienna Flex, apenas 22,800 com 30 mil quilômetros. Olha que preço bom. Novíssimo carro. Bacana, e tem muito mais, olha o Focus, o C3. Esse é um C3 exclusivo, com airbag duplo, inclusive, também preço especial, 31 mil e 800 reais, baixíssima quilometragem, 25 mil quilômetros, única dona. Ótimo, financia do jeito que você quiser e olha só, um Jeep muito conservado, tá lindo, você vai adorar. Tem BMW, baixíssima quilometragem, 70 mil quilômetros e pra finalizar esse Jeep, é 92 esse Jeep, é um Jeepinho mais antigo, mas ele é automático, completíssimo, inclusive com ar-condicionado. Conservado, hein? Excelente pra praia, pra curtir, pra chacra e olha o preço dele, era 21,800 na oferta, 19 mil e 800 reais. Melhorou ainda mais, então vem pra cá aproveitar na Munhoz da Rocha. Munhoz da Rocha, 420. E o telefone também? 3254-1212. E o site, né? cabralauto.com.br E vem, Cabral Automóvel. Vamos ao fim. Obrigado.